Opa! Bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, vou fazer um vídeo aqui só para dar um exemplo aí para vocês. Já fiz um vídeo, vou fazer outro, porque ultimamente pessoal, os comentários nos meus vídeos aí, vou te falar, tem uns camarada que entram no meu vídeo, ele não tem interesse nenhum em aprender carpintaria. O interesse dele é só vir fazer crítica. Então eu vou fazer esse vídeo aqui, vai ser um pouquinho grande também, porque tudo que eu vou fazer aqui é relacionado a aprendizado. Tá bom pessoal? Chegou mais um brinquedo meu aqui, certo? Chegou um brinquedo aqui, é um cubo mágico, tá bom? Vocês vão entender o sentido desse vídeo, tá pessoal? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir ele aqui, eu não quero estragar a caixinha. Deixa eu ver onde é que ele abre. É aqui mesmo. Isso daqui é um cubo mágico pessoal, ó. Cubo mágico, tá bom? Tá no prático ainda, ó. Chegou hoje aqui, acabei de fazer o vídeo. Então eu já vou aproveitar e fazer esse outro vídeo aqui a respeito desse pessoal aí que entra no meu canal só para fazer crítica, né? Não assiste o vídeo inteiro, acha que eu fico enrolando, tá? Então o negócio é o seguinte pessoal, que nem por exemplo, é o cubo mágico, né? Isso daqui, ó, é um brinquedo. É difícil de você fazer ele ficar certinho, tá? Então, é pra mim, aprender a deixar ele certo, né? Ele certinho, igual tá aqui, ó. Então eu, eu vi vários vídeos, né? Vários vídeos, tá bom? Olha aqui. Vários youtubers postam vídeos ensinando isso daqui, ó. Eu vi vários, escrevi em vários vídeos, vários canais, pra mim aprender. E pra mim aprender, olha aí pessoal, eu fui fazendo os desenhos, fui fazendo as marcações aqui, né? Porque tem, você tem que seguir essas marcações aqui, se você não seguir esses logaritmos aqui, você não consegue montar. Então, é assim pessoal, a pessoa, quando quer aprender, ela assiste, ela corre atrás, ela busca aprendizado, tá? Ela busca aprendizado. Tem vídeo disso daqui, ó, que é quase uma hora pra pessoa ensinar a fazer isso daqui, tá? A resolver um cubo mágico. Certo pessoal? Então, é isso daí, ó. Você tem que ir fazendo as marcações, estudar. Que nem eu, eu sou carpinteiro. Eu sou especialista em madeiramento. Por que que eu sou especialista? Porque eu estudei. Eu estudei carpintaria. Você entendeu? Até hoje eu estudo carpintaria, certo? Até hoje. Todos os dias eu estudo carpintaria. Todos os dias. Vocês vejam aí os meus vídeos. É tudo ensinamento. Pra você ficar bom, você tem que praticar. Entendeu? Então, pra mim, montar hoje um cubo mágico disso aqui, eu vou fazendo aqui pra vocês verem. Pra vocês entenderem. Você tem que fazer uma cruz aqui em cima, tá? Então, você tem que ir fazendo esse espaço aqui, ó. Ó. É desse jeito, pessoal. E pra você chegar nesse ponto de resolver o cubo mágico. Você tem que aprender. Você tem que estudar, né? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu resolvo, ó. Fiz a cruz branca aqui, ó. Agora eu vou fazer ele pra cima. Que nem aqui, ó. É verde e vermelho. Eu preciso da peça branca aqui em cima. Então, o que que eu faço? Eu faço isso, ó. Aí eu levo ali no vermelho. Eu viro lá pro lado contrário. Ó. Aí eu rodo aqui, ó. Levo pra frente. Eu vou montando os parzinhos. Ó. Aqui, ó. Vermelho, azul. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou tirar o azul dali. Vou vir pra cá. Ó. Agora aqui, ó. Eu vou levar no lado laranja. Eu não vou virar pro lado azul. Vou virar pro lado de lá. Vou fazer isso, ó. Então, pra você chegar nesse ponto. Você tem que estudar, certo? Que nem aqui o branco tá de lado. Eu quero ir pra cima. Eu vou virar ele pra cima. Aí, aqui, ó. É vermelho. Vermelho e azul. Então, eu trago ele aqui, ó. Eu viro ali. Faço isso, ó. Volto aqui pra não desmanchar a cruz. Certo? Então, o vermelho e azul tá aqui. Eu vou trazer ele pro lado vermelho. Vermelho. Vou virar pro lado verde. Que ele vai dar certo aqui, ó. Vou fazer isso, ó. Olha aí. Já formei duas partes. Agora, falta mais uma. Que é o verde. Verde e laranja. Que é esse daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar ele daqui. Vou levar longe lá. Vou fazer isso. Vou fazer isso daqui, ó. Agora, eu vou trazer ele aqui pro verde. Aí, eu não vou virar aqui pro laranja. Eu vou virar pra lá. Olha aqui, ó. Já terminei as duas partes. Certo? Agora aqui, já deu a cruz. Beleza. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alinhar esses meios. Que nem aqui. Já deu certo, ó. Beleza. Então, eu tenho que alinhar os cantos. Os cantos, ó. Tá tudo errado. Aqui tá errado. Tá errado. Tá errado. Aqui tá certo. Aí, eu vou fazer isso daqui, ó. Entendeu, pessoal? Ó. Aqui tá certo. Aqui tá errado. Aqui tá errado. Aqui tá errado. Mais uma vez. Olha aqui, pessoal. Ó. Aqui tá certo. Aqui tá certo. Aqui tá certo. E aqui tá certo. Só tá invertido. Então, eu vou fazer aqui, ó. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Olha aí, pessoal. Acertei ali, ó. Aí, eu vou fazer isso daqui. Fazer de novo. Ó. Tá aqui, ó. Tá resolvido o cubo mágico. Então, a pessoa tem que estudar. Carpintaria não foge disso daí, viu, pessoal? Certo? Que nem, por exemplo. Agora, eu vou voltar um pouco aqui pra área de carpintaria. É que nem. Eu vou pegar essa madeirinha aqui, ó. Essa madeira. Eu quero fazer um ângulo aqui de 30%. O que que eu faço? Qual é o modo mais prático? Deixa eu pegar uma canetinha aqui, ó. Pra vocês. Deixa eu pegar uma caneta. Olha aqui, pessoal. 30%. 30%. O que que eu faço? Eu faço um risco aqui, ó. Aonde deu os 10 centímetros. Ó. Deu 10 centímetros. Aí, eu passo o esquadro aqui, ó. Eu passo o esquadro aqui, ó. Eu volto aqui. Onde deu 3, eu marco ali, ó. Deixa eu virar o esquadro aqui. Eu marco aqui, ó. 30%. Esse caimento aqui, ó. É 30%. Agora, esse daqui é um modo prático. Tem gente que calcula. Pega a largura da peça aqui, ó. Olha lá. Aqui deu 10 e 7. Ele vai pegar lá. 10 e 7, né. Vezes 30%. E vai dar um valor aqui, ó. Tá? Tá certo de ensinar assim também, pessoal. Não tá errado, não. Tá certo. Mas, se a pessoa prefere fazer desse jeito. Faz desse jeito. Agora, eu, pra mim, achar aqui, ó. Tem esse jeito. E tem esse outro jeito aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. Ele é 30%. Então, eu pego aqui. Já regulo aqui. A minha suta. Então, eu quero riscar um corde de 30%. Eu já risco 30%. Eu risco nessa peça aqui, estreita. Eu risco 30% nessa peça aqui, que é mais larga. Então, o ângulo já é 30%. Então, ensinamento, pessoal. Cada um ensina conforme sabe. Você entendeu? Aí, essas pessoas entram nos vídeos. Pra falar que fica enrolando. Que eu tinha que editar o vídeo, né. Pra diminuir, pra ficar pequenininho. Pra pessoa olhar e aprender. O interesse do canal não é esse, pessoal. O interesse do canal é ensinar carpintaria. Desde o comecinho. Igual eu ensinei esse vídeo aqui, ó. Pra vocês. Você entendeu? O vídeo é demorado. É 30, 40 minutos. Mas, eu ensino certinho. Passo a passo. Entendeu? Então, você que tá entrando aqui no meu canal. O meus vídeos vai continuar desse jeito. As edição é uma musiquinha que eu coloco. Mas, você pode ver. É com o erro, com tudo. Eu deixo do jeito que tá. Se gostar do canal, se inscreve no meu canal. Se não gostar, não tem problema. Tem bastantes youtubers ensinando carpintaria. Tem pedreiro ensinando carpintaria. Entra lá. Você aprende lá com eles. Mas, o meu ensinamento vai continuar esse. Beleza, pessoal? Pessoal, obrigados a todos aí. Se gostou desse vídeo, deixa um like. E tamo junto. Falou, pessoal. Tchau. Obrigado.